Tudo de novo. Quinta-feira, pessoal. Mais um Entre Facas e Beijos. Começando o mês muito, muito bem, né? E aí, Laysa, tudo bom com você? Tudo com você. Como está sendo o seu dia hoje? Muito bom. Melhor? Humor melhor do que nesses outros dias? Melhor. Ah, legal, então. Gente, hoje vamos fazer o nosso risoto semanal, né? Praticamente, todo um risoto cada semana eu fiz, né? Então, praticamente virou uma rotina. Vou fazer um risotinho de funghi hoje pra vocês. Funghi fresco. Vai ficar super gostoso e é super rápido de fazer. Pra vocês que já pegaram as técnicas do nosso outro programa também. Certo? E se você perdeu algum programa, principalmente os que o Adriano ensinou risoto, é só entrar redemercosul.com.br barra Entre Facas e Beijos e lá você acha todos os programas passados. Ah, legal, então. Vou me olhar lá, ver se eu errei alguma coisa, né? Já que eu sei que eu errei muita coisa, né? Nos outros programas. Pessoal, vamos lá. Vou falar os ingredientes pra você. A gente tem aqui caldinho de legumes, né? Temos os nossos cogumelos frescos, champignon, shiitake, shimeji. Temos arroz arbóreo. Temos vinho branco, shoyu, parmesão, salsinha, manteiga, pimenta e sal. Certo? Certo. Então a gente vai começar fazendo hoje naquele estilo de hidratar o arroz antes pra depois finalizarmos o nosso risoto com o arroz pré-hidratado. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui uma manteiga. Você pode pegar uma concha pra mim, Laysa, por favor? Obrigado. E na manteiga vamos colocar aqui nossa cebola e nosso alho. Que eu deixo sempre prontinho. Que o pessoal de casa acho que já sabe da minha misturinha, né Laysa? Acho que sim, né? Depois de um mês de programa já conhece suas técnicas. Com certeza. Sabe que eu tenho tudo certinho já preparadinho aí. Então, legal. Fazendo aqui, dando uma refogada na cebola. Vamos adicionar o nosso arroz arbóreo. Certo? Certo. Você também pode entrar em contato com a gente através da nossa fanpage no Facebook que é Entre Facas e Beijos. E lá você pode mandar as fotos das receitas que você fez ou então pedir receitas novas, dar opinião sobre as receitas que você viu aqui. É muito, muito mais fácil de falar com a gente. Exatamente. Vamos entrar com o vinho branco. E pessoal, eu faço sempre os cortes, as coisas antes, né? Por causa do meu tempo aqui pra poder cozinhar tudo pra vocês. Caso vocês tiverem dúvida nos cortes, peçam pra mim lá na nossa página do Face lá como fazer os cortes de qualquer ingrediente que vocês quiserem e eu posso mandar pra vocês uma seleção de cortes pra vocês, especialmente lá na nossa página do Face lá. Eu faço um extra aqui com o nosso diretor Claudinho. Faço vários tipos de cortes e a gente manda pra vocês lá no Facebook, beleza? E a gente não falou o que eu vou fazer hoje, né? O que você vai fazer hoje? Sorvete de manteiga de amendoim. Nossa, com a manteiga de amendoim que você fez ontem? Exatamente. Nossa, vai ficar uma delícia, então. E não precisa de sorveteiro. Não? Não. Nossa, melhor ainda o pessoal de casa, então, né? Por isso que eu vou fazer. Entendi. Ó, pessoal. Tá aqui, o nosso arroz já está pré-hidratado. Eu vou deixar ele reservadinho aqui. Enquanto isso, eu vou pegar a minha outra frigideira. Um pouco de manteiga. Então aqui, ó. Nosso cogumelo. Esperar ele dar uma murchada. Enquanto isso, a gente já vai colocar um pouco aqui do show. E aproveitando a nossa fanpage no Facebook, entra lá, por favor, e fala pra gente o que que você achou do primeiro mês de programa, o que que você achou das receitas, se você está conseguindo fazer as receitas em casa, se você quer receitas mais fáceis, mais difíceis, mais doce, mais salgado. E o que que você tem achado da atuação do Adriano e da minha também. E aí, pessoal, a gente vai adicionar o nosso risoto. Tomar mais uma vez, falar pro pessoal tomar cuidado como vai shoyu aqui nesse... Tomar cuidado com o sal, né, Lays? Que é muito importante. Essa semana a gente trabalhou bastante com cogumelos, né? Então aqui, e o que vai dar o ponto nesse risoto vai ser o nosso parmesão. E, dessa vez, um tequinho de manteiga. O nosso risoto tá quase pronto. A gente vai terminar com... Pimenta. Um pouquinho de sal. Certo? Vou rolar o cogumelo pela cozinha inteira, mas não tem problema, depois eu lavo. Não vai limpar. Mas já ia brigar comigo, não é certo? Não ia brigar, não. E esse... Que a gente tá dando uma já cremosidade do nosso risoto de fogo. E pra finalizar... Salsinha. Bem fresca. Vou colocar essas coisas pra lá pra mim, só a salsinha. Pode guardar. Aqui. E eu tô quase pronto. Bem cremoso. Bem cremoso. Agora a gente vai pegar o prato. E vamos empratar. E aí... Nosso risotinho de... 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 Fogo. Hum... Certo? Agora eu vou deixar a senhorita Laysa terminar. E experimentar aqui o risoto pra falar o que que ela tá achando... Desse prato de hoje. Hum... Bom, Margie? Hum... Bom, pessoal. Enquanto a Laysa termina aqui com o nosso risotinho... A gente vai voltar daqui a pouco com o segundo bloco... Com sorvete de manteiga de amendoim. Então não percam. Daqui a pouco a gente tá de volta. Bem-vindos de volta ao Entre Facas e Beijos. E agora a gente vai fazer um... Acho que é a comida preferida do Adriano. Com um toque especial que também é o... A segunda comida preferida que é sorvete com manteiga de amendoim. Nossa, aí você combinou total ali, né? Sorvete, se eu pudesse escolher uma comida, qualquer coisa no mundo. Se eu pudesse escolher alguma coisa antes de morrer, eu só pudesse comer isso, seria sorvete. Não importa o que, seria sorvete. Pra mim é a melhor coisa que existe. Hoje eu vou fazer um sorvete e o mais legal de tudo é que esse sorvete não precisa de uma sorveteira, de uma máquina pra fazer sorvete. A gente vai fazer ele só com uma batedeira e se você não tiver batedeira, você pode até fazer na mão. A gente vai servir esse sorvete com uma caldinha de chocolate, então vamos primeiro aos ingredientes do sorvete. Leite condensado, creme de leite fresco ou a nata e manteiga de amendoim que eu preparei ontem. Então, caso você tenha perdido o programa de ontem e não tenha visto como eu preparei a manteiga de amendoim... Vá lá no nosso site, fala em cima. Isso mesmo. Lá no nosso site, redemercosul.com.br barra entre facas e beijos. Ou então na nossa fanpage no Facebook, né Laysa? Isso mesmo. Entre facas e beijos também. Então, a gente vai começar batendo o creme de leite na batedeira, porque eu preciso que ele fique em ponto de chantilly. Então, aqui eu já tenho o meu creme de leite em ponto de chantilly, bem firminho. E a gente vai deixar ele aqui reservadinho um pouquinho para fazer o outro passo da receita. Então, aqui eu tenho o leite condensado e eu vou pegar a manteiga de amendoim, que eu fiz ontem já, e vou misturar esses dois ingredientes. Aqui, eu sempre gosto de misturar o leite condensado e a manteiga de amendoim antes de misturar com o creme de leite, porque fica mais fácil. E aí, você não precisa bater tanto o creme de leite ali e acabar tirando as bolinhas de ar que você fez para ele virar um chantilly. Então, aqui a gente vai fazer... Aqui a gente vai fazer uma pastinha. Nossa, isso deve estar muito bom. Está muito bom. A gente faz uma pastinha aqui. E deixa reservado, que agora a gente vai misturar essas duas tigelas e o sorvete está pronto. Já? Já. Mas sem gelar? Não. Depois de ficar pronta, a gente tem que levar para o congelador. Então, aqui eu vou colocar essa pasta de amendoim com o leite condensado. Na verdade, essa receita é praticamente um mousse. Se você fizer um mousse igual aquele mousse de doce de leite que a gente fez essa semana e deixar ele bem congelado, ele vai virar quase um sorvete. Então, é mais ou menos essa técnica que a gente usa aqui. Mas, ele fica maravilhoso. Ai, vou. Ele fica maravilhoso e ninguém diz que é um mousse ou que não é feito na sorveteira. Então, aqui a gente vai misturar esses dois delicadamente. Dá para usar uma espátula ou um fouet, como você preferir. E aí, a gente vai levar isso daqui para gelar no freezer por aproximadamente duas horas. Ou até que ele fique em ponto de sorvete. Isso você vai ter que ver na sua casa. Depende muito da potência do freezer que você tem. Mas, ele tem que ficar bem durinho a ponto de que você consiga fazer uma bomba. Eu já fiz um antes, porque eu sei que o Adriano ia querer comer já. E não ia esperar duas horas para ficar pronto. Claro que não. Então, você pega no freezer para mim, por favor? Claro. Esse pote aqui? Esse mesmo. Então, aqui eu já tenho esse sorvete de manteiga de amendoim congelado. Eu vou deixar ele um pouquinho fora da geladeira, só para ele dar uma amolecida. Enquanto a gente faz a caldinha de chocolate, que vai acompanhar esse sorvete aqui. Então, para a calda de chocolate, a gente vai precisar de chocolate meio amargo e creme de leite. Eu já tenho os dois ingredientes aqui. Eu vou levar para derreter no micro-ondas e a caldinha está pronta. Eu acho praticamente obrigatório servir esse sorvete com essa calda, porque ele ganha uma outra transcendência de sabor. Transcendência. O que ela quer dizer é que aumenta o sabor do sorvete. Demais. Então, é sempre bom. Assim como ontem a gente fez um bombom de manteiga de amendoim... Amendoim... Assim como ontem a gente fez um bombom de manteiga de amendoim com chocolate, porque a combinação dos dois é maravilhosa. Hoje eu também sugiro você colocar essa caldinha de chocolate para comer junto com o seu sorvete. Então, eu vou forrar o nosso copo com essa calda. Não, não. Não vai fazer assim? Não, eu ia pôr no fundo. Ah, então, então. Você quer um sundae. Não, eu quero colocar uma cama. Uma cama. E agora o Dri vai colocar uma bola desse sorvete aqui no copo. Uhum. Então, aqui vocês podem ver como ele fica realmente com consistência de sorvete, não de mousse, porque ele está congelado. Então, aqui está pronto o nosso sorvete de manteiga de amendoim com calda de chocolate. E agora o Dri, que é o experto em sorvete, pode experimentar. Posso experimentar? Hum. Então, amanhã a gente volta e amanhã eu vou fazer um bolinho para o seu café da tarde no fim de semana. E o Adriano vai fazer uma receita bem gostosa e bem fácil também, para ninguém precisar ficar na cozinha sábado e domingo, que é brusqueta. Então, amanhã a gente volta às 18h40, logo depois do Mercosul News. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri